Música Alvação Alberto aprendeu a fibrar e pintar viaturas. Hoje possui 10 colaboradores e alimenta sua família na base desta arte. Tenho 10 trabalhadores que estão aqui comigo e eu ajudar. Então, eles estão aqui comigo e eu vou tentar ajudar eles também. Vivemos acerca da fibragem e acerca da fibragem, a pintura e bachapa. Fibrador Coxinho, como é carinhosamente chamado pelos colaboradores e clientes, não esconda a satisfação que teria se recebessem outras pessoas com deficiência para aprenderem a arte de fibrar carros. Qualquer que podia precisar, eu podia vir ajudar. Eu tenho capacidade para ajudar dessa maneira. Qualquer deficiante que ele está a ver, da maneira que eu estou, eu poderia vir aprender o mais melhor comigo. Eu tenho capacidade de ajudar. Alvação lamenta ter um espaço pequeno, fato que não lhe permita largar a sua oficina. Por isso, não pode aumentar o número de colaboradores. Eu precisava de uma ajuda, primeiro, de um espaço, que esses espaços aí eu puder melhorar mais as condições da maneira de trabalhar. O que está para agora é por causa de falta do espaço. Se for que havia um espaço, eu puder ter mais uma oficina melhorada, que eu puder ter mais pessoas que puderam trabalhar comigo. O que é isso? Seu filho, Miro, é otimista num futuro melhor para a pequena empresa de seu pai. Esta oficina, daqui a cinco anos de olho, como uma oficina muito grande, coberta toda ela, a oficina, pelo esforço dele e pelo nosso esforço, porque nós vamos lutar até que a oficina vá avante. Coxinho recebe, em média, dez caros por dia. Além deste trabalho, ele transporta arreia e pedra para obras de construção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL